E tudo o que é verdadeiro E tudo o que é espiritual O princípio meu derradeiro Pertence ao poder celestial E eu aqui no caminho Seguindo sempre a Jesus Olhando pra frente Mais um dia de vitória Eu sou o colecionador da glória do Senhor Mais um dia de vitória Eu sou o colecionador da glória do Senhor A minha coroa tem pedras reluzentes E o meu rosto está sempre resplandecente Sou uma mulher de Deus Sou uma mulher de Deus Você já parou pra analisar Como que seria a sua vida Se você não tivesse encontrado O reino dos céus? Seria boa ou ruim? Hã? Seria horrível? Péssima? Talvez você já estaria morta? Morto? Aliás, tem gente que chegou assim Já ali pra morrer E ainda bem que recebeu essa revelação E neste lugar aqui Olha aqui é o Monte Manaim O Espírito de Deus manifestou o poder Do Pai, do Filho, do Espírito Santo Na sua vida E hoje você tem vida Hoje você tem saúde A decisão da sua vida De falar coisas Que vão matar a sua fé Que vão te destruir Que vão te levar pra baixo Ou de falar coisas Que vão te levar pra cima Palavras de ânimo Palavras de alegria A decisão está na sua mão A decisão é sua Eu não posso definir Na sua vida O que pra você É certo E o que pra você é errado O que você pode E o que você não pode fazer Eu não posso definir isso Eu não posso fazer isso Porque a decisão é sua Sobre a sua vida A decisão é sua Ele entrou na minha vida Pra nunca mais sair Transformou tudo em festa E me fez muito feliz Eu então fui dominado Nesta grande luz Eu fui possuído E tem crianças Que não estão no santuário Elas estão no hospital Porque elas não seguem a palavra de Deus E o satanás entrou na vida delas E elas têm que vir na igreja O satanás está aí Porque as crianças Elas são as crianças As crianças Elas têm fé em Deus Têm fé em Jesus Elas ouvem a palavra E sempre estão com Deus Eu vou dizer toda verdade Toda oração Tem sua validade Tem seu valor E faz muito bem Toda oração com fé Deus ouve Toda oração com fé Deus ouve Mas quando eu preciso de um milagre Tenho que sacrificar Mas quando eu preciso de um milagre Tenho que sacrificar Pois a palavra de Deus Não pode mentir Não pode falhar Foi Ele quem disse Não pode falhar Foi Ele quem disse Que o sacrifício gera milagre O sacrifício gera milagre O sacrifício gera milagre O sacrifício gera milagre Eu acredito Que o sacrifício gera milagre Eu acredito Que o sacrifício gera milagre 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 Eu acredito Que o sacrifício gera milagre Eu acredito que o sacrifício gera milagre Toda oração com fé, Deus ouve Toda oração com fé, Deus ouve Mas quando eu preciso de um milagre, tenho que sacrificar Mas quando eu preciso de um milagre, tenho que sacrificar Pois a palavra de Deus não pode mentir Não pode falhar, foi Ele quem disse Não pode falhar, foi Ele quem disse E uma coisa que me impressiona é que quando a gente vai a Israel A gente vê pessoas de todas as denominações E todos os cristãos, todos os cristãos Concordam nas três pessoas de Deus Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito E está certo Porque ao mesmo tempo que Ele é três, Ele é um Ao mesmo tempo que Ele é um, Ele é três Eu entendo isso Não, você vai entender isso Não, porque Ele é impossível de ser entendido Ele é feito para ser adorado sobre todas as coisas É Ele quem entende a gente Sou uma águia que voa alto Que enxerga longe e destroça a serpente Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos Mas eu confio na força do meu Deus Foi Ele quem me escolheu Pelo meu nome me chamou E na força do Seu nome eu vou Eis-me aqui, eu vou Uns confiam em carros Outros confiam em cavalos Outros confiam em cavalos Mas eu confio na força do meu Deus Foi Ele quem me escolheu Pelo meu nome me chamou E na força do Seu nome eu vou Eis-me aqui, eu vou De vitória em vitória De glória em glória De fé em fé Conquistando o impossível Pela fé De glória em cavalos Música Amém